Quando a gente tá na diferença Tu é a total tentativa de corresistir Tu, sempre que pinta na história você Que também é tudo que você vê A gente pode assumir Tu é o outro do outro que ainda vai vir Tu, Tânia, Thaís, Turmalina, Tatu Tati, Tete, Terezinha, Tavu Bora chamar a Darcy Tu é a palavra importante pra gente aplaudir Tu é a palavra importante pra gente aplaudir Mesmo no outro você é capaz de assistir Tu é a total tentativa de coisas Tu é o outro do outro que ainda vai vir Tu... Tu é o outro que ainda vai vir Tu é o outro que ainda vai vir Obrigado.